Ação comunitária é fundamental, numa perspectiva de construirmos o bem comum, mobilizar as organizações, as entidades, as lideranças, os cidadãos e as cidadãs que têm uma participação ativa na comunidade, é fundamental para, em conjunto, construirmos as estratégias e, antes disso, avaliar as dificuldades, construindo, então, as estratégias para a busca do bem comum da comunidade. Porém, sempre compreendendo que a comunidade, ela não é uma ilha e não pode ser pensada dessa forma. A comunidade se insere, como outras, em territórios maiores e essa articulação entre o fazer comunitário de um determinado território, de uma determinada comunidade, também precisa dialogar com as outras, porque a perspectiva, o horizonte para que aponta a ação comunitária é justamente o fortalecimento da cidadania, o empoderamento das organizações que são comprometidas com o bem comum. Bem, o bem comum não é só da nossa comunidade, precisa ser pensado dessa forma, é também das demais comunidades e, com isso, ao fim e ao cabo, nós fortalecemos a democracia e avançamos para um projeto mais humano, de sociedade, que é construído em conjunto com a diversidade dos atores sociais que vivem, que trabalham nas comunidades, com suas particularidades, sim, porém, construindo, e creio que esse é um objetivo fundamental da ação comunitária, construir coesões, construir acordos, que não serão permanentes, mas que precisam estar sempre em construção, em renegociação, em nome do bem comum, em nome de construir, de avançar em projetos, em ações, que podem ser desde ações muito práticas do dia a dia e demandas daquela comunidade, como em ações mais amplas, que podem incidir, inclusive, em alteração de lei, em construção de políticas públicas, que venham para o bem comum. Na minha experiência pessoal, no caso do Brasil, incluso na América Latina, ela se dá principalmente desde o lugar da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, então, das ONGs, dos movimentos sociais, de forma muito mais intensa, são os sujeitos que impulsionam, realizam trabalhos comunitários. Então, o caso de vocês, trata-se de uma política pública que quer impulsionar, que quer desenvolver, fortalecer processos de trabalho comunitário. Há distinções desde o ponto de vista e desde o lugar onde se realiza, porém, eu creio que os objetivos que se busca e a perspectiva estratégica a que aponta essa ação é a mesma, é no sentido de fortalecer a democracia através do empoderamento dos sujeitos coletivos que estão comprometidos também com o bem comum e com uma perspectiva de sociedade acolhedora que, de fato, não seja excludente. E, enfim, isso significa que, inclusive, em alguns momentos haverão tensionamentos nesse processo com algumas forças, entidades que estão no território, que estão na comunidade, que talvez atuem numa perspectiva excludente, não acolhedora, não amplamente democrática como nós acreditamos. Enfim, creio que o objetivo de construir o fortalecimento da sociedade civil, o fortalecimento da nossa democracia rumo ao bem comum, rumo a um projeto de humanidade, de fato, mais humano, que acolhe a diversidade, que respeite a diversidade, que se comprometa com a superação das desigualdades de todas as ordens, né, esse deve ser o objetivo e o horizonte que as nossas ações, a nossa ação comunitária deve perseguir. Creio que, como elementos fundamentais para um processo de fortalecimento comunitário, de fortalecimento dos territórios, é chave que se compreenda que essa é uma ação com intencionalidade. É uma ação com intencionalidade de fortalecer os sujeitos que estão implicados, que corroboram com esse mesmo propósito, não é? E também creio que é chave compreender, é vital compreender que deve ser construído desde o princípio com todas as forças da comunidade que se pode congregar. Não serão todas, né? Mas as forças da comunidade em que se pode congregar, desde entidades até lideranças ou pessoas que têm sua vida cotidiana, porém demonstram um interesse, uma preocupação com o coletivo. É preciso que se construa juntos, é preciso construir espaços em que as pessoas se encontrem efetivamente, possam conversar sobre a sua comunidade, mapear as dificuldades, pensar junto como construir alternativas, enfim, em que, de que forma, inclusive, demandar, apresentar projetos para a institucionalidade, para o governo, para construir essas alternativas. E esse fazer junto exige uma postura político-metodológica, político porque ela tem uma intencionalidade e pedagógica, muito antes de metodológica, uma posição, uma postura político-pedagógica que se preocupe com a dimensão pedagógica, com a dimensão também metodológica desse fazer em conjunto, que exige uma série de habilidades, tais quais construir uma condição, construir um ambiente de empatia com a comunidade, buscar conquistar a confiança das pessoas da comunidade, saber escutar, muitas vezes, antes de falar, saber escutar o que as pessoas têm, conseguir fazer com que as diferenças, inclusive, dialoguem entre si e ser capaz de gestionar, de fazer uma gestão, inclusive, dos conflitos, no sentido de se construir pontos acima, pontos em que se encontrem, em que converjam, enfim, as tensões que podem existir na comunidade, no sentido de, enfim, que se avance em processos coletivos. Então, esta postura pedagógica, educadora, inclusive, é muito importante para o agente que vai desenvolver o processo comunitário. Nessa relação da política pública com a ação comunitária, alguns riscos, creio que são importantes estarmos atentos, não para evitar, mas para saber lidar com eles, não é? Creio que um dos riscos que se corre é, enquanto política pública, ter dificuldade ou, inclusive, negar críticas de parte da comunidade e não saber lidar com as tensões desta relação. Porque, por melhor que seja uma administração, sempre terão problemas e sempre terão demandas e, bom, sem isso, também os processos não avançariam. E um erro muito comum, um erro, uma dificuldade muito comum nesses processos é, tanto de parte da organização comunitária, muitas vezes, estabelecer uma relação com a política pública somente reivindicatória, somente de demanda, e creio que não é isso que se propõe, essa política pública, né? E de parte da administração e dos agentes da administração, negar, não querer aceitar os tensionamentos que a comunidade coloca, não é? Eu creio que são dois, digamos, lados que precisarão construir processo junto, política pública, que parte de um agente público, que parte, portanto, do Estado, e sociedade civil, que, bom, se organiza a partir da comunidade, precisarão vivenciar tensões, precisarão saber enfrentar, dialogar, enfim, as tensões, para que se possa avançar nos processos. Algumas coisas que, para mim, foram muito significativas, bem, Paulo Freire, as leituras de Paulo Freire sobre educação popular, sobretudo pedagogia da autonomia, que fala muito dessa construção construção do sujeito, da sujeita educadora, educadora que vai fazer a ação comunitária. Então, é uma indicação que eu daria. O tema, uma das metodologias que Paulo Freire usava, que se chama tema gerador, que consiste em uma metodologia de investigar, de buscar com a comunidade coletivamente, não é individualmente com os indivíduos, mas coletivamente, qual é mesmo o tema, qual é mesmo a situação, o que mesmo está pegando de dificuldade na comunidade. Então, tema gerador, segundo Paulo Freire, que originalmente ele usou isso nos seus processos de alfabetização, porém, tema gerador passou a ser desenvolvido como uma metodologia que as ONGs do Brasil e da América Latina desenvolvem em processos de trabalho comunitário. é uma indicação. E, por fim, no CAMP, na plataforma web do CAMP, nós temos uma plataforma, um link que se chama Fazer Solidário, onde estão diversas falas de pessoas que realizam trabalho popular, trabalho comunitário, desde pessoas que estão diretamente nos grupos de trabalho, nos grupos de geração de trabalho e renda nas cooperativas de reciclagem, pessoas que vivem em situação de rua, que também nós temos um projeto com pessoas que vivem em situação de rua, essas pessoas falam da sua vivência desde o lugar de quem é assessorado e apoiado em seu trabalho comunitário, não é? Como também tem fala de profissionais que tem, aportam conhecimentos bem importantes, que creio que seja uma forma muito simples de acessar e de também ali buscar algumas inspirações para esse desafio permanente de formação para fazer esse trabalho comunitário.